Música Bigode, 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 bigode E que as vezes eu não sei sombibode, as vezes eu não sei sombibode, as vezes eu não escola o desse, as vezes eu não escola o desse Infiltra né, infiltra né, o bigode infiltra né, infiltra né, cobra barata, cobra barata, tatu, u, 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 u Eu sou motorista, eu sou motorista, 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 motorista Meu pai como turista Pai do 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 meu pai é o homossexual Meu pai como turista Da gaiota, carro de buio, carro de carroza Fusco, Variante, Veraneia, Rural, Kombi, 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 Brasília Você vê que eu liguei qualquer um direito de Brasília Já diria caminhão, diria ônibus, tudo que é tipo de ônibus, tudo que é tipo de ônibus Tudo que é tipo de ônibus, micro ônibus, médio ônibus, vitela dos ônibus, dirigente, dirigente, dirigente É verdade, adoro, dirijo minha vida, dirijo a vida dos meus filhos, a vida da minha mulher Se o vizinho deixar, dirijo a vida dele, dirijo a vida dele, dirijo a vida dele também Eu tenho pra mim uma filosofia, eu tenho pra mim uma filosofia Ônibus é um masul, ônibus é um masul Ônibus é um masul O rico não leva, o rico não leva, o rico não leva, não leva Sai na braça, aí ele sai Olha, se pudesse não existir Passageiro Vai, vai, vai Trabalhe bem, vai, trabalhe bem Espertou, despertou, despertou Aí eu dou aquela ferrada Só pra ajeitar a carga O ônibus é uma vida Aí eu, quando tá calor eu não gosto Calor não gosto, não gosto Calor não gosto, não gosto Calor não gosto Frio gosto, gosto, frio gosto Frio gosto, gosto, gosto Frio gosto Que no frio eu pratico, eu tiro o alvo, né O que que cê faz? Tira o alvo, né Eu fico só de olho no retrovisor, assim O pessoal tá vendo aqueles casacão comprido, sobretudo Molhado com um saião, uma sacola grande Fico só de olho no retrovisor Quando eu tô passando pela porta, eu pô, fecho Na hora eu peço desculpa Desculpe, não vi, não vi Mas por dentro eu repulho, seu marido Ali eu sou a gente Ali eu sou a gente Agora eu faço que eu falo uma coisa pra você O ônibus é uma vida O ônibus é uma vida Quantos anos de ônibus? Quantos anos você tem? Muitos, muitos, muitos Uma vida Nas costas tem muitos Uma vida Uma vida de ônibus, né Uma vida Tem uma coisa que eu amo Amo, 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 amo Velhinha, uuuh Ah, como é que é? Como é que é? Velhinha em ônibus Ah, por exemplo Eu paro fora do ponto Pra pegar velhinha em seu casco Ah, é? Não, faz favor Já suba aqui pela frente Já incomodou tanta gente na vida Senta aí, velho Senta aí Obrigado É a minha família que veio de Ponta Grossa É, família de Deus aí Minha família Os primos aí Todos misturados Aí, aí, né Quando chega o ponto dela aí Olha, eu tô dirigindo bem Esse negócio Dora vai chegar, velho Quando chega o ponto dela Que eu ponho o pezinho no ar Daquela acelerada Dá duas cambotas De cair, velho Faz quase um grupo Tu escarpada Na hora dá dó Manda um minuto Que ele rebuliça Histórias do bigode Histórias do bigode